Atenção estudantes das escolas municipais cariocas. Tem novidade pra você no aplicativo Rio Educa em Casa. Chegou a Rio Educopedia, uma plataforma de ensino remoto pra você estudar de um jeito diferente a qualquer hora, em qualquer lugar. São muitos conteúdos criados por professores da rede e organizados em formatos de percursos. Primeiro, você assiste a uma videoaula do Rio Educa na TV. Em seguida, vem um desafio. Você ainda testa os seus conhecimentos respondendo a um quiz e pode se aprofundar no assunto com outros materiais. Acesse o aplicativo Rio Educa em Casa e embarque agora mesmo na Rio Educopedia, onde você estuda do seu jeito e no seu ritmo.